Leão da Baixada, participação MC LOM Valeu Rodriguinho Marapé, valeu DJ Bala, valeu Rafinha Essa promete, logo mais em todos os sites, logo mais no Youtube Tudo curtei meu parceiro, há vários pedidos no MSN aí ó Tá atendido, valeu? Curte aí ó Tu muto terra, tenebrosa temporada também Tráfico terceirizado, tensão também tem Tendência, tá tudo tampado, turbulência, tática, tripé, troca, tiro Tantas, tantas tentativas, talvez tranquilidade tratar a tornar Tragédia, terrorismo, todos tentando tampar Tão pouco triunfo, tantas testemunhas tristes Tripulação terrestre, tempo traumatiz, tira, teima, teimoso Toma tiro traçante, traçaram o trajeto Time todo tá treinado, oi trincaram a tramela Tinha tantos traficantes, tranca tá tirando Tá tudo tranquilidade, tá tudo tranquilidade Tá tudo tranquilidade, tá tudo tranquilidade Tem talento tem, tantos também tem Tá tirando, toma, atiro Tá tirando, toma, atiro Tá tirando, toma, toma, toma Tá tirando, toma, atiro Tá ligado? Tudo com T Léo da Baixada No estúdio do DJ Bala Pesadão, meu parceiro Pesadão TRah Lá das Irmãs Leio de Jorga Música Lá das Irmãs Lá das Irmãs Pesadão Bandeira Tchau, tchau, tchau.